Vamos falar um pouco de loja virtual. Muita gente reclama para mim, fala assim, eu tenho loja virtual, mas não vende. Eu fiz a loja virtual, mas não vende. Mas aí que está. O segredo da loja virtual é fazer as pessoas visitarem ela. Você está fazendo as pessoas visitarem ela ou você está se limitando a mandar o link no seu grupo de bagunça no seu WhatsApp, no seu grupo de amigos do WhatsApp? Você manda o seu link, ninguém comprou, o pessoal ainda reclamou, você nunca mais mandou. Será que esse é o certo? Será que esse é o caminho certo que você deve fazer para atrair a atenção dos seus clientes, para atrair a atenção para a sua loja? Não sei, né? Eu acho que não. Eu acho que esse método aí é o método mais arcaico. Não tem funcionado, pelo menos com quem eu converso, não tem funcionado muito bem. Então, por que a gente não tenta uma outra forma? Quantas pessoas estão na sua loja virtual nesse momento? Será que você sabe isso? Tem como saber isso? Vamos ver daqui a pouco. Não sei. Ou melhor, acho que tem, né? O que as pessoas procuram na sua loja? Onde elas clicam? Até onde elas vão na sua página? Quando você monta a sua loja virtual, o que você coloca em cima? Ah, eu coloco um banner bem grandão, assim, de promoção. Aí as pessoas se limitam a ver esse banner, será que elas veem mais coisas? O que será que elas veem? O que será que as pessoas fazem quando elas entram na minha loja? De onde elas acessam a minha loja? Do celular ou do computador? Será que elas compram mais pelo celular ou pelo computador? Não sei, né? Bom, como melhorar, a gente não vai saber o básico. A gente não sabe o que está acontecendo. Olha só, pessoal, a estratégia que as grandes empresas usam. Quando a gente fala de loja virtual, a gente está se antecipando. A gente está criando uma atração, a gente está tentando despertar o interesse de uma pessoa em alguns dos nossos produtos, para que essa pessoa se interesse e clique e venha até a nossa loja. E a melhor ferramenta para a gente fazer isso, como é que é? Instagram, Facebook e YouTube. São estratégias grátis que a gente pode fazer para levar essas pessoas para a nossa loja virtual. Ah, mas eu faço a postagem, Gustavo. Não vai, não sei. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar é como você faz a sua postagem. Você sabia que existem as técnicas de postagem? Existe uma sequência que você segue para fazer essa postagem? Tem um checklist que você segue para fazer essa postagem? E não é simplesmente pegar o seu produto, tirar uma foto dele no chão, no escuro, e colocar ele lá? Não é assim. Existe uma maneira de se fazer. Primeira coisa, você precisa de um ambiente claro. Claro. Se você não tem um ambiente claro, veja se você arruma umas duas iluminações, umas duas lâmpadas e coloquem atrás, assim, ó. Uma lâmpada simples, vou dar uma... Você chega aqui para vocês verem. Vamos lá para ver. Não tem problema. Mas uma lâmpada simples, branca, fluorescente, já vai dar um aspecto legal. Se você não tem um estúdio montado, tenta pegar um lençol bem branco, coloca numa parede branca de fundo e coloca seu produto lá com a iluminação. Pode tirar foto com o celular, não tem problema. Não tem problema. Mas hoje, existem diversas formas na internet de você contratar profissionais, por exemplo, que conseguem fazer isso para você. Se você entrar num site, por exemplo, que chama 20pila.com.br, tem um monte de freelancer lá que pode editar e fazer fotos profissionais para você. Eles podem pegar a sua foto que você tirou com o celular, pode recortar, colocar um fundo, colocar super legal, fazer ela super legal para você. Mas esse não é o foco agora. O foco agora é o seguinte, você vai postar os seus produtos no Instagram, no Facebook e no YouTube. No YouTube você não vai postar foto, mas você vai poder fazer um vídeo. Você vai poder coletar um depoimento de um cliente seu que recebeu o produto e você falou, olha, se você me mandar um depoimento, eu vou te dar um brinde assim, assim, assado. Mas você não tem esse hábito de pedir o depoimento para o seu cliente. Olha só. Bom, vou dar um exemplo para você. Tem um cliente que se chama Lu Penteadeiras e ele vende penteadeira em MDF, toda estilizada, bonita, para alguns clientes. E ele pede para os clientes, olha, depois que a penteadeira chegar e estiver montada com seus produtos, manda para mim uma foto, por favor. E ele posta no Instagram dele, olha, mas um cliente satisfeito, uma penteadeira chegou assim, assim, assado. Eles percebam que isso passa uma confiança para os interessados. Olha, eu também quero ter uma penteadeira assim. Se eu comprar dele, eu sei que chega e fica legal. Você percebe que você está criando qualquer tipo de objeção do cliente. Imagina que o cliente está interessado em uma penteadeira. Aí, você postou a sua foto bonita, bem trabalhada lá. Ele olhou, ah, legal, quero a penteadeira. Ah, vou clicar aqui, vou chamar ele. Vou ver a loja... E o seu link do Instagram, eu levo para a sua loja virtual. Chega lá na sua loja virtual, o cliente vai pensar o seguinte, ah, que empresa será que é essa? De onde será que vem? Como será que é? Você percebe que ele tem um monte de objeções? Agora, imagina se a hora que ele está vendo, ele viu lá e entrou no seu perfil. Olha, chegou de um cliente, olha que legal essa penteadeira. Olha, chegou em outro cliente, olha que legal. Aí, você posta um carrossel de fotos, com mais várias fotos. Aí, você olha, olha, nossa, tem vários modelos, tem, nossa, tem tudo isso. Vocês percebem que você, ao mesmo tempo que você gera novos interesses nele para os seus modelos diferentes, você também está quebrando, de certa forma, a objeção que ele tem de comprar, o medo que ele tem de comprar, você está quebrando? Obviamente, tem outras técnicas que a gente vai falar daqui a pouco, principalmente quando chegar em mercado livre, e vocês vão ver que são bem interessantes. Mas, pessoal, olha só. O que significa isso aqui? Será que a quantidade de pessoas que vocês conseguem trazer para a sua loja virtual é tão grande? Por quê? Você tem tantos seguidores assim? Será que as grandes redes, será que elas ficam somente postando produtos e fotos nas redes sociais dela? Eu acho que não, né? Olha só, não sei se vocês já viram, mas eu recebo sempre. Vocês já viram sites de notícia onde mostra que as coisas deram certo, alguma empresa que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Vocês devem assistir bastante pequenas empresas, grandes negócios, e vocês veem reportagens que muitas vezes, até que de vez em quando lembro uma propaganda. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vem aqui, já ouviu falar do Dino Notícias. Olha só, vocês sabiam que dá para você escrever uma notícia, escrever alguma coisa da sua loja? Vou dar um exemplo desse caso das penteadeiras. Imagina uma notícia, empresário do interior de São Paulo descobriu um método eficaz para conseguir vender suas penteadeiras e conseguiu atender a maioria de clientes interessados em ter uma espécie de salão dedicado em sua casa. E ele escreve a notícia, o pessoal escreve para ele. Olha só. Olha onde vai sair aqui a sua notícia. Quem mais vai sair? Olha só onde vai sair. Vocês acham que a quantidade de pessoas que vão receber essa notícia aqui é maior ou é menor que a quantidade de pessoas que visitam o seu Instagram? Aí você fala, será que a quantidade de pessoas que visitam o site é maior ou é menor que a quantidade de pessoas que passam pela sua rede social? E por que não, nesse divulgador de notícias é você colocar o seu site, o link das suas redes sociais e o link da sua loja virtual? Não precisa ser um texto em forma de propaganda. Pode ser um texto em forma de como agradar os seus clientes, o que você está fazendo para atender, ou como você fornece produtos para que outros empresários consigam ganhar dinheiro, para que os outros empresários comprando de você e eles sabem que o produto vai trazer lucro para eles se é isso que ele busca? A gente conversou agora há pouco. Legal, pessoal? Legal, legal. Legal.